É bem emocionante você ver um ex-aluno de doutorado causando esse impacto todo e você aceitar um convite, né? Porque ele fez a provocação em Salvador e eu vejo exatamente esse perfil que estava faltando na campus. A gente aceitou o convite para conversar e mais do que conversar, colocar em questão esse ensino. A gente já faz isso um aqui e outro ali no Brasil afora, mas é muito importante que esse movimento cresça e a gente tenha fundamentos para construir essa transformação. Então eu me preparei para trazer alguns elementos, inclusive elementos muito contundentes, recentes sobre a, inclusive a pesquisa do Brasil. Eu trabalho no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, uma das âncoras do Porto Digital e um dos cinco mais importantes programas de pós-graduação no Brasil, na área de ciência da computação. Eu queria começar não falando do Brasil, mas falando do mundo, a importância da educação para o mundo. As Nações Unidas declararam como fatores indicadores de desenvolvimento mundial 17 objetivos, o quarto deles é a educação. Então a gente deveria se preocupar, não só por conta da tecnologia, mas do ponto de vista humanitário. Enquanto humanos, a educação é essencial, assim como água, assim como cuidar da maternidade, de uma primeira infância de qualidade. Então a educação, ela aparece como uma coisa muito importante para a humanidade, de uma forma geral. E falar da educação também, vou só passar rapidamente por esse slide, que já estava no discurso dos dois colegas que me antecederam. Falar de educação e a relação com o trabalho futuro e a forma de se manter plenamente, dignamente no futuro, é falar sobre o desenvolvimento de competências. Isso é uma informação do Instituto do Futuro, da Universidade de Fênix. Ele coloca que a educação deveria formar pessoas com esse conjunto de habilidades, que significa saber lidar muito bem com mídias, com pensamento de design. Isso faz parte dessas competências aqui. A resolução cortou um pouquinho, mas esse slide já está na internet. Vocês podem baixar pelo título da apresentação ou no meu perfil do SlideShare. Já podem acompanhar aí no celular de vocês. Aqui no meio você tem, nas bolas de fora, essa configuração de mundo que o Francisco falou agora há pouco. Um mundo hiperconectado com muitas mídias e com muitas tecnologias. E aqui no meio as competências que são importantes desenvolver para formar os cidadãos mundo afora. E aqui nessas competências do meio você tem trabalhar em equipe, trabalhar com pensamento computacional, entender o que é o pensamento de design. Por incrível que pareça, essas competências que são importantes para que nós tenhamos uma vida plena no futuro, ela não faz parte do nosso currículo do ensino, até o ensino médio, por exemplo. Então, a educação brasileira, a gente está aqui, essa bolinha aqui, é o conjunto de competências que a gente trabalha com todos vocês nos últimos séculos. O Ministério da Educação foi criado na década de 70. Então, a gente pode dizer que nos últimos 40 anos, a gente tem se preocupado com a educação do brasileiro, considerando só as competências mais específicas da escola, matemática, linguagem e ciência. Todas essas outras competências, de uma certa forma, estão relacionadas com ensinar com tecnologia. Elas ainda não estão no currículo, ou estão no currículo, de uma forma muito subliminar, como coisas sugeridas no Plano Nacional da Educação, na LDB, coisas sugeridas. Mas a gente ainda tem uma resistência muito grande a assumir que essas competências não curriculares são extremamente importantes para formar os profissionais da nova geração. Agora, falando especificamente sobre o Brasil, nessas competências, a escola que nós temos no Brasil, hoje, ela é uma das piores do mundo. Eu tenho aqui dados recentes, 2015, são dados recentes da União Europeia, que colocam que nós somos o penúltimo do mundo, dos 68 países, no aprendizado de matemática, penúltimo no aprendizado de língua materna, a gente não consegue ensinar nem o idioma português, e o penúltimo do mundo com relação ao ensino de ciências. Então, aquela bolinha que não é o conjunto necessário para formar as pessoas, para trabalharem no futuro, ainda considerando apenas ela, nós somos muito ruins. Então, falar de educação no Brasil é fazer uma autocrítica muito severa. Aqui, o Brasil aparece na última posição dos relatórios do PISA. Agora, tem o outro lado da moeda. Será que nós conseguimos internamente gerar conhecimento? Sim, nós conseguimos. O Brasil, esse é um relatório que saiu agora, no começo de janeiro, uma avaliação externa, avaliou a produção científica no Brasil, comparando ela com o mundo, e foi publicada agora, no começo de janeiro. O título é aquele ali, Clarivate Analysis, é a consultoria que fez essa avaliação, e o Brasil está em 13º lugar no mundo na produção de conhecimento. Mas tem umas informações bem interessantes aqui. Já que a gente está no palco de empreendedorismo, vale ressaltar que, apesar de sermos o 13º produtor de conhecimento, nós somos apenas 1% do conhecimento que nós geramos é em parceria com a indústria. Então, a escola forma mal, e a academia brasileira é extremamente fechada para a realidade. Ela produz bem, e 1% dela, ela constrói de conhecimento com a indústria. É essa última informação aqui embaixo. Agora, tem uma outra informação que está nas entrelinhas desse gráfico, que projeta aqui as áreas que mais produzem no Brasil. Não sei se está dando para vocês perceberem uma ausência aqui. A área de educação no Brasil, ela não tem impacto global. Então, nós não conseguimos entender internamente e esclarecer a natureza do nosso problema educacional. Então, a academia não está dando conta. Então, o Fórum de Educação, que busca mobilizar pessoas, ele é de extrema importância para aumentar a massa crítica, para que a gente comece a reconhecer as dificuldades educacionais que a gente tem e a entender o problema para criar soluções. Aqui tem duas coisas. Agora, para entender bem esse fenômeno, eu vou utilizar aqui uma expressão que é muito utilizado na física. Eu vou subir em cima de ombros de gigantes para poder ver melhor. Eu subi primeiro em cima do ombro do Paulo Freire. Qual é o papel da educação? Para que nós mantemos um sistema tão ineficiente? É como se nós pagássemos a conta de energia o ano inteiro e recebêssemos energia 10% dos dias. É mais ou menos essa a eficiência do sistema educacional brasileiro. 10% dos egressos conseguem ingressar em carreiras científicas e tecnológicas. Por que a gente consegue fazer isso? Paulo Freire foi uma das primeiras pessoas a terem que fugir do Brasil. Ele se exilou na Escandinávia, porque o discurso dele era portador de muita transformação. Na década de 70, ele já era reconhecido como um dos mais importantes pensadores no mundo em pedagogia crítica. Então, o discurso dele é absolutamente libertário. E a pedagogia brasileira, ela dificilmente, no Brasil, ele é muito ainda, como é que eu posso dizer, perseguido. Ainda hoje, ele ainda é muito marginalizado. A reflexão freiriana e a epistemologia libertária de Paulo Freire ainda é muito pouco entendida. A função da escola, como o Francesco colocou, para a Revolução Industrial, é formar operários. Não estou libertando ninguém. Não estou libertando ninguém. O papel da escola, na perspectiva freiriana, é emancipar as pessoas. Ela tem que ser mais poderosa do que o sistema que a educou. Mais criativa e mais capaz de gerar empreendimentos do que a rede que o formou. Então, esse é o recado freiriano. Tem um outro pensador crítico que é muito interessante para a gente trazer para um palco que visa discutir o papel da educação, que é Ivan Illich. Na década de 70, ele criou um movimento chamado da desescolarização. É outro que é muito marginalizado. A leitura dele é muito marginalizada. Pode até parecer estranho uma pessoa de um centro de informática trazendo esses elementos. Vocês poderiam esperar que eu ia falar aqui de tecnologia o tempo todo. Mas não adianta falar de tecnologia. A solução não é de tecnologia. A solução é com tecnologia para promover essas modificações. Primeiro, a escola deveria libertar as pessoas. Pessoas empreendedoras, elas são, antes de tudo, pessoas que conseguem pensar por si só e pensar diferente do que aprendeu. O Ivan Illich, ele tem uma mensagem muito interessante. Essa é uma foto do século XVIII de uma escola americana. E ele diz o seguinte, que a atividade humana, a gente tem que passar, não o conteúdo, mas a como as pessoas conseguem construir significado. A educação tem que dar para as pessoas, ela tem que ter algum significado pessoal para a pessoa. Não é o mesmo conteúdo que vai rebater nos sete milhões de egressos do ensino médio brasileiro a cada ano. Com o mesmo currículo, eu não vou sensibilizar as pessoas. De que maneira eu posso reconstruir a educação brasileira e qual o papel da tecnologia e de vocês, empreendedores, hackers, no bom sentido, para construir um espaço de aprendizagem que ajuda a fazer as pessoas encontrarem o sentido da educação para si. E tem mais um comentário para a gente falar da educação brasileira. se vocês são da educação conhecem muito bem essa pessoa. Ele foi nosso ministro da educação há uns dois anos atrás. Nos últimos anos nós tivemos seis ministros da educação. Contando de trás para frente, ele foi o segundo. Então, ele foi o quarto do governo Dilma e ele é um excelente teórico na área de políticas educacionais. Ele é historiador. O Janine. E ele tem uma frase muito interessante que eu guardo porque pouca gente tem coragem de dizer essa frase. Ele, no posto de ministro da educação, ele disse essa frase. A educação brasileira foi projetada para ser ruim. Ela foi projetada para manter uma elite numa condição econômica favorável e manter as outras pessoas escravizadas trabalhando para ela. Então, o status quo foi mantido. Não é à toa que o primeiro ministério da educação só surgiu na década de 70. antes não existia nem ministério da educação. E aí, vêm algumas inspirações mundo afora, por coincidência também da Espanha. Esse autor aqui mais recente que chama-se Cristóvão Cobo e Mavark são colegas espanhóis e eles criaram um movimento muito interessante chamado do aprendizado invisível. Quando você vê essa palavra do aprendizado invisível, me lembra também a palavra transparente que eu trabalho com tecnologia ele quer dizer o seguinte, para fazer a educação eu não preciso criar uma parafernália. 90% das coisas que a gente aprende hoje, a gente aprende fora da escola. Até porque a gente só consegue reter 7% do que a gente aprende na escola. Então, muito do que eu aprendo é meio que foi socializado na rua ou em associações ou em movimentos profissionais ou em categorias ou num clube, etc. então, muito do que eu aprendo eu aprendo de uma forma informal. Isso não existia ainda, eles não utilizavam ainda a palavra informal, utilizavam na descrição, mas eles batizaram essa lógica de aprendizado invisível. Isso tem um impacto muito interessante. Quando a gente junta essas duas coisas, eu estou trazendo agora alguns exemplos e algumas possibilidades de configuração. O Genésio colocou muito bem, a Campus Party é um espaço de aprendizagem, é uma forma, é extremamente eficiente de você formar pessoas em quatro dias, pode ser equivalente a algumas disciplinas na faculdade para a maioria dos colegas que passam por aqui. E aqui eu trago a referência de um trabalho de um paulistano, hoje professor da escola de Stanford nos Estados Unidos, premiado e condecorado pelo governo americano porque ele criou um movimento chamado Fab Lab, Fab Lab School. E o Fab Lab School era a adaptação de um espaço de aprendizado na escola de engenharia porque o professor de engenharia viu que os alunos para aprender precisavam colocar a mão na massa. E essa versão original do Fab Lab, o Paulo Blinkenstein, ele instanciou para escolas e aí ele cria esses espaços mundo afora. Eu coloquei de propósito aqui uma foto da Tailândia. E o espaço Fab Lab é isso aqui, é uma sala de aula onde os alunos misturam aprendizado, trabalho e diversão e conseguem construir significado. O trabalho do Paulo é muito influenciado. O Fab Lab de uma forma geral, o movimento internacional, ele é extremamente inspirado em Paulo Freire. Aquela ideia da busca criativa, emotiva do aluno pela construção do conhecimento. Paulo Freire está por trás desse movimento. Um dia a gente ainda vai ler Paulo Freire, talvez em inglês, através de algum autor que a gente vai importar. Porque no Brasil para fazer sucesso primeiro tem que falar inglês. por isso que a minha apresentação está em inglês. No propósito. Outros movimentos, mundo afora, que tem pouco rebatimento também na educação, é por isso que a tecnologia não é a solução por si. Eu trouxe alguns programas da Unesco. Vocês devem conhecer o programa de recursos educacionais abertos. E tem um mote muito interessante. Eles partem da ideia de que tudo que é gerado pela humanidade é bem da humanidade. É uma coisa que deve ser compartilhado pela humanidade. Então, objetos de aprendizagem, eles consideram livros, vídeos, jogos, animações, etc. Existe uma economia que circula e quem financiou a criação desse movimento na Unesco foi a HP dos Estados Unidos. Então, isso aqui tem quase uma década de um movimento internacional. Aqui no Brasil, algumas pessoas fazem a propagação desse movimento. Isso tem muito a ver com o que está acontecendo aqui na Campus Party. Eu trouxe aqui um exemplo. Esse aqui, em particular, eu coordeno esse movimento. Isso é um software livre para a educação. É uma rede social educativa onde você pode compartilhar localmente numa escola ou numa cidade. Ela é gratuita, livre, GPL2, naquele endereço. E é uma ação de uma universidade pública que transformou quase 2 milhões de reais em tecnologia de código e sistemas de informação para provocar, através da apropriação dessa tecnologia, mudança das práticas de ensino. Então, é um pouco como a gente pode ouvir os movimentos, as teorias que estão acontecendo lá fora e a gente consegue criar maneiras de provocar essa transformação. Um outro movimento da Undesco, outro programa muito interessante, é o programa Learning Cities. Não é o único movimento no mundo, existem pelo menos dois, eu trouxe um, questão de tempo. Esse aqui é a rede mundial das cidades que aprendem. Você entra no site, qualquer prefeito do mundo pode entrar no site, aí ele encontra lá o manual de procedimentos de como é que ele transforma a sua cidade num espaço de aprendizagem, não é a escola mais. Como é que a cidade e o espaço urbano pode se transformar num lugar onde os cidadãos podem aprender o tempo todo, onde eles podem interagir, colaborar, manusear mídia, produzir conhecimento e fazer com que a produção desse conhecimento transforme ele mesmo. Eu tive a curiosidade de trazer a seguinte informação, quantos prefeitos do Brasil foram lá para tentar implantar isso aqui? Então, nós somos 5.600 municípios no Brasil. Nós temos 5 prefeituras espalhadas pelo Brasil, essa aqui é a lista completa, cabe na palma da mão. Nós temos 0,001% dos prefeitos do Brasil que se deram o trabalho de entender como transformar a sua cidade num espaço interessante para promover aprendizado. Nessa linha, a gente tem criado também tecnologias da informação para o que a gente chama de aprendizado ubico. Isso aqui é um infográfico de uma experiência de três semanas na cidade de Juazeiro e Petrolina entre a Bahia e Pernambuco onde a gente espalhou informações pela cidade sobre o urbanismo da cidade e mediu a eficiência desse tipo de abordagem. Então, eu estou me aproximando do final dessa apresentação para deixar uma mensagem. A mensagem é que a gente que trabalha com tecnologia, designers de uma forma geral, de sistema de informação, não deveria de forma alguma projetar mais tecnologia para a sala de aula. Não se deveria mais projetar mais nada que reforçasse o modelo do século XVIII. Certo? Então, esse aqui é um exemplo. O anterior já era, já é um exemplo. Quando você coloca rede social conectando professores e alunos, esse software livre, ele faz com que o aluno ganhe poder de comunicação. você empodera o aluno na relação que na sala de aula só quem tem o poder é o professor. Isso é assustador para o professor. Certo? Então, naquele conceito, o conceito do Open Redo, ele já é muito provocador. Esse conceito de aprendizado bico, ele é ainda mais provocador. Ele diz o seguinte, eu não quero, eu não preciso mais nem da escola. Qualquer pessoa pode gerar conhecimento. e tem um outro programa da Unesco que está por trás aqui, que é o Heritage Education. Como é que eu ensino ao cidadão de uma cidade qual é a história passada dele e a conexão com a história daquele lugar que ele nasceu e como é que ele pode contribuir com isso e como ele se transforma. Então, é imaginar soluções para a educação que prescindem de fato da estrutura dos sistemas educacionais, das redes e das universidades e das escolas. Está certo? É um sistema extremamente fechado, extremamente regulamentado, eu não coloquei aqui, mas são quase 40 mil leis no Brasil que regulamentam o funcionamento de uma escola. Então, é muito difícil você criar um sistema de informação que consiga entrar de uma forma tranquila no sistema educacional. Mas, por outro lado, tem muita oportunidade. Aí, eu trouxe aqui do outro lado do mundo um relatório que saiu do ano passado que ele diz o seguinte, essas duas autoras lá no slide vocês podem baixar, vocês vão ver os nomes e os twitters dela para conversar com elas. Elas analisaram como foi que casos de impacto conseguiram se replicar mundo afora e chegaram à conclusão que só tem uma solução. E aí, o fórum tem tudo a ver com essa solução que está aqui nesse relatório. Para produzir um efeito de escala em educação, só tem uma solução. Se todos os atores se alinharem com um propósito por um longo período de tempo, esse efeito vai chegar um dia. Então, ninguém vai resolver sozinho a três, a quatro, qualquer problema, um problema do tamanho desse. É um problema cultural e histórico do Brasil. Então, as soluções que deram certo foram porque um conjunto muito grande de atores se alinharam para provocar o efeito de escala de transformação na educação. Eu queria terminar com uma citação do Ivan Elis, o mais provocador dos autores que eu falei aqui, que ele diz o seguinte, eu espero ter contribuído com o conceito gerado em vocês a necessidade de, ao pesquisar a educação, criar coisas que não estão estabelecidas. Não reforcem o modelo atual. Obrigado pelo convite. Obrigado.